Quero começar falando sobre o Clube Atlético Mineiro. Galo que já fez a lição de casa no sistema defensivo, renovando os contratos de Mariano, Sarávia, Lemos, Fux, Arana e Batalha. Antes de gravar esse vídeo, para ser mais preciso durante o fim de semana, conversei com o dirigente do Galo. E a pessoa me escreveu o seguinte, abre aspas, deveremos trazer no máximo três peças para 2024, todas no meio para frente, fecha aspas. Enchi a paciência dessa pessoa e consegui apurar. Aqui um é meio atacante, o nome dos sonhos é Gustavo Scarpa. O outro é ponta e uma das alternativas é Gabriel Peck. E um centroavante, o nome preferido há bastante tempo, é o de Rodrigo Muniz, mas dentro do Clube Atlético Mineiro, a expectativa em relação ao acordo com o Fulham parece cada vez menor. Prometo ficar de olho nessa história e vou atualizando vocês. Combinado? O Nicola trouxe três nomes aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Para o Atlético? Nossa Senhora. Não, essa informação que ele teve, eu tive semana passada também, de uma fonte do Atlético, que me disse o seguinte, CJ, três, quatro reforços e olhe lá. Mas só nome pau, hein? E olhe lá. Mas só nome pau, hein? O fonte falou assim, ó, quatro levantando a mão para o céu, com o Papai Noel descendo, com a linda Páscoa do nada aparecendo. Mas assim, são três contratações e o torcedor do Atlético não espere quantidade. Aí eu pensei assim, tá, mas qualidade ele pode esperar? Aí eu meio que fiquei no vácuo. Aí a fonte não me respondeu não. Aí o Nicola, daí então o Nicola chega agora com Scarpa, Muniz e Pé. Se o Pé que vier para cá, senhor, ele vai dormir lá em casa. Eu vou buscar ele no aeroporto e colocar ele na minha cama. Não, não quero cama. Eu sou muito fã do Pé, que eu acho o Pé que é muito bom jogador. Eu acho três contratações dificílimas para serem concretizados. Dificílimas, gente, dificílimas. A gente não está aqui para iludir ninguém, não. É óbvio que existe o interesse, existe a apuração do Nicola, mas eu acho as três... É, não são contratações fáceis. Muito difíceis. E caras, né? A do Scarpa, gente, o Flamengo entrou na parada. E aí a concorrência, ela é desleal. Ela é desleal. Com relação ao Pé que tem a questão da... Se a SAF, do Vasco, está com interesse de investir quantos milhões? 300 milhões? 400. É, enfim, vamos colocar aí 350 e tal. É isso, é uma grana. Vai liberar um dos seus maiores destaques da temporada? Então, presta atenção. Vasco, Vasco. Oi. Eu tenho o Paulo Henrique aqui. Sabe o PH? Vocês gostam muito? Então, vou dar mais uma berola de dinheiro aí. Leva o Paulo Henrique. Ah, mas acho que não justifica, não. Brinca com o Pé que vai cá. Eu acho que não justifica, não. Acho muito difícil. Acho bem difícil também. Muito difícil. Mas são três grandes nomes, né, Gris? São... Para poder pegar e encorpar esse elenco do Atlético, Scarpa, Pé que Muniz acima dos que estão aí para poder serem opções ou fardar. Scarpa, farda. O Muniz acho até que não. É, o Muniz é o único que chega melhor que o Kardec. O Pé que também vai depender, né? Porque, assim, hoje no formato que o Atlético joga, né, no 4-4-2, com o Paulinho e o Hulk na frente, é que disputaria a posição aí com o Zaratio... Rubens e Gorgomes. Rubens e Gorgomes. Poderia ser titular, mas seria característica bem diferente, né? Porque ele é mais atacante do que meia, né? Ele não é um jogador tanto de construção, de participar mais ali atrás, de ajudar sem a bola. Então, mudaria um pouco, né? Eu não tenho certeza se seria titular, não. Mas acho que seria aquele jogador meio que aquele décimo segundo, né? Se não for titular. Seria o pavô do ano. Aquele cara para entrar todo jogo, é. Aí vale o investimento elevado? É. Esse é o ponto. Tem um rapazinho aqui, o Cláudio, falando assim, cabido... Um abraço para a cidade de Cláudio também, que é de Itaguara. Cabido Cruzeirense secando o galo. Ridículo. Seja profissional, cara. Deixa eu falar um negócio com você, Cláudio. Ridículo. Deixa eu falar um negócio com você. Se você acha que é fácil contratar o PEC, o Muniz e o Scarpa, bate lá na cidade do Galo, ou ali em Lourdes, e conversa com o Rodrigo Caetano, com o Sérgio Coelho, e pergunta para eles, se é fácil trazer esses caras. São contratações difíceis, caras, né? Gente, a gente está falando aqui de o Scarpa. O problema do Scarpa... É que tem muita gente graúda na briga. Porra, o cara está lá, não vou falar largado no Olimpiakos, tá? Mas ele está lá no Olimpiakos, né? Aí ele quer, ele meio que quis, assim, dar uma volta na Premier League e aí não está rolando muito. Ele vai, entre aspas, ele voltaria para o Brasil. Aí tem o Palmeiras querendo repatriá-lo, onde ele já jogou, e o Flamengo, que tem dinheiro infinito querendo colocá-lo lá. Não é fácil. Não é fácil. A concorrência é des... Eu vou repetir. A concorrência é desleal. Mas aí entra naquilo que você falou para o Cruzeiro. Tem que apresentar, é projeto, é convencer ele de outra forma. Como foi o Paulinho? O Paulinho, ele veio por causa do projeto. Mas o Paulinho, naquele momento da carreira dele, era uma... Era uma... Aposta é meio... É, mas talvez seja. Incógnita. Era uma incógnita, isso. Boa, boa. E aí ele veio e tal, o projeto, ele foi inclusive questionado em alguns momentos, né? Mas CJ, é muito difícil trazer esses três caras. Sim. Muito difícil. Vou falar o que, torcedor? Que é fácil chegar lá no forno e falar assim, ô Rodrigo Murilo, vem pra cá, meu filho. Não, não. Ah, quanto você ganha aí? Não sei quantas mil libras por semana, porra. Agora, quando ele, o Nicola pergunta sobre Gabriel Verón, também bom nome, hein? Gabriel Verón, ele pergunta se caberia em cruzeiro ou atlético. Qualquer um. Caberia, não caberia? Qualquer um. A questão é que ele tá jogado, entre aspas, né gente, com todo respeito a ele. Ele tá fora de circulação no Porto, né? Eu acho que ele veio aqui numa peladinha, meio que lesionou e tal. Aí o pessoal ficou meio bolado com ele lá no Dragão. Então, e aí ficou difícil. Aí ficou difícil. Mas é uma excelente contratação. E caberia nos dois, Gris? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Também acho. E você, torcedor? Ele era um jogador, apesar de muito jovem ainda, né? Ele não conseguiu dar resposta na Europa, no Palmeiras. Ele nunca foi um titular absoluto, né? Antes de sair no profissional, né? Um jogador que entrou bastante, teve seus momentos ali com o Abel. Mas... Acho que seria um nome bem interessante pra retornar ao Brasil. Acho que seria muito bom pra ele também, né? Pro Gabriel Verón, exatamente. Uma volta. Gosta dos... E ele é novo, né? Desses nomes, Tom Tom, de todos. Nomes fantásticos, velho. Fantásticos, né? Fantásticos. Mas é o que Cabido falou. Flamengo entrou no par, o Palmeiras entrou no par, aí fica complicado. É pouca, aqui ó, pouca quantidade, mas boa qualidade. Pontual, do jeito que o Atlético diz que vai contratar e nomes que chegariam pra... Resolver. Pra resolver. Melhores do que as opções. As opções que eu digo são Kardec, Vargas, as opções de banco, né? E nível altíssimo pra chegar e jogar, como um Scarpa, por exemplo. O Peck também, gente. O Peck é bom demais. Gente, todos esses quatro atletas aí que você citou... Primeira linha, né? Moniz, Scarpa, Gabriel Verón e o Gabriel Peck seriam excepcionais nomes, não só pra Cruzeiro e pra Atlético. Praticamente pra qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer um, qualquer um deles.